Não tardou demais essa menção, ainda que fosse uma menção? Quer dizer, a gente está na cópia de número 28. O que falta para os países para realmente colocarem uma meta de falarem? Não, gente, igual colocaram no Acordo de Paris para redução. Por que não colocam uma meta de, olha, vamos reduzir? Tem a ver com o lucro que empresas petrolíferas têm em alguns países? Tem a ver com o lobby do petróleo por parte dos países que compõem a OPEP? Como é que funciona? Olha, tem a ver com isso que você falou, você foi no ponto central. E não só empresas, como países dependem dessa renda do petróleo. E tem uma outra coisa que tem a ver, que é um raciocínio que a gente começou a fazer, que é o seguinte, as consequências das mudanças climáticas, elas estão aí. São furacões, chuvas intensas, ou seja, aumentou muito a quantidade de eventos extremos, que a gente chama no jargão aí da área. Mas as consequências desses eventos extremos são muito mais sentidas por populações mais pobres. Sim. Então, a gente fica quente, a gente entra num ar-condicionado, entendeu? Mas quem tem que viver com a seca na Amazônia ou um monte de chuva no Rio Grande do Sul para ficar só no nosso país, quem enfrenta realmente as consequências dessa coisa catastrófica são as populações menos favorecidas. O deslizamento, quando a casa cai, é na periferia. É, na periferia. Então, assim, não é só mudança climática isso, tem uma ocupação de terra totalmente errada, mas sim, você tem toda a razão. Então, e essa população, ela tem muito menos voz nessa coisa, nesse diálogo econômico, que no fim é isso, entre países, empresas e rendas e tudo, do que os que estão mais se beneficiando do petróleo. Nós nos beneficiamos do petróleo, entendeu? Essa cadeira que eu estou sentada tem petróleo. Sim, tudo que é de plástico aqui. Esse microfone tem petróleo. A televisão que a gente está falando, a energia que a gente está usando para fazer essa transmissão, felizmente no Brasil tem pouco, mas no resto do mundo tem muito petróleo. Então, é por isso que é o Double Down, Triple Up, porque você tem que trabalhar também na redução do consumo para ajudar. E as populações mais pobres têm que ter, de alguma forma, ser colocada nessa equação.